Aos 23 anos, o João acaba de comprar o primeiro imóvel, ainda na planta, para se mudar só em 2024. As condições de pagamento foram decisivas para ele fechar negócio. Eu consigo conciliar todas as contas e é um dinheiro que não vai me fazer falta, você entendeu? Porque assim, é um tempo de pagamento maior que, sim, eu vou pagar porque eu nem vou ver. Em 2021, foram lançados 66 prédios em Goiânia e Aparecida. São as obras em andamento neste momento e que não pararam mesmo com a pandemia. Apesar da alta do preço do material de construção civil e do custo da mão de obra, o mercado imobiliário em Goiás se mantém aquecido e com perspectiva de crescimento. Uma pesquisa da ADEME, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, revela que este deve ser o melhor ano para o setor desde 2011. 2021 já bateu recorde e 2022 deve superar. Foram vendidas até agora 4.065 unidades, enquanto no mesmo período do ano passado foram 2.500, uma alta de 63%. Nós temos hoje a perspectiva de Goiás ser o segundo maior estado do Brasil em crescimento econômico, uma projeção de crescimento de 3,8% do PIB do estado. Então, isso acaba refletindo no mercado imobiliário também. O preço de venda médio nos primeiros quatro meses de 2022 foi 14% maior do que em 2021, o que demonstra valorização dos imóveis na planta em Goiânia. Isso estimula a compra, mesmo com a taxa de juros mais alta para financiamento bancário, quando comparada a anos anteriores. Enquanto a Selic saiu aí de 2% e está batendo agora em aproximadamente 14% ao ano, o crédito imobiliário que estava em torno de 7% ao ano, hoje está em 9% ao ano e tem bancos praticando taxas abaixo disso. Então, continua sendo atraente o crédito imobiliário. O Victor é coordenador de inteligência comercial de uma grande construtora, que vai lançar 13 empreendimentos até o fim do ano. Tantos lançamentos só comprovam o otimismo em relação às vendas. Quando a gente fala de primeiro imóvel, a gente consegue suprir muito bem a demanda que existe e quando a gente fala de médio ou alto padrão, o investimento vem muito alto. Então, tem muita busca por investidores para alocação, para aluguel, para deixar para a família mesmo, porque querendo ou não é um aumento de bens. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.